E é isso aí galera, o dia já começa, ferramenta sendo levada, o vandão tá fazendo a picada ali ó, e agora vamo que vamo, pra quem aí quer iniciar no garimpo ó, mapeamento é isso aqui galera, é selva, mata fechada e vamo que vamo, e se a gente não for atrás do gold ele não vem atrás não, galera o vídeo de hoje tá sensacional, bem instrutivo, continue que a gente aí que vocês vão literalmente se amarrar no conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Enxerga no canal, aperta o sininho, deixa um like, deixa um like. Tem que tomar muito cuidado tá gente, quando vocês estiverem fazendo incursão, principalmente dentro de mata, por causa de alguns espinhos, alguns tipos de serpente tá, que gosta bastante de ficar dentro de mata fechada. E no caso aqui tá, nós estamos no ambiente dela, aqui é a casa dela, que é o lugar dela, a gente não pode fazer mal pro bicho dentro da própria casa né. Então, se achar alguma cobra, achar algum bicho nativo, no geral gente, 99% das vezes, o bicho só quer viver a vida dele, então segue o caminho, não se aproxima, não desrespeite-o, e ele também te respeitará. Então, vamos lá embaixo, a gente vai mostrar pra vocês, tomar cuidado porque aqui escorrega bastante, fica difícil de filmar aqui, lá embaixo a gente mostra pra vocês aí, a área. É isso aí galera, vídeo sensacional hoje tá, vindo aqui com o Algarim pro Brasil, você já sabe né, cada vídeo é uma aula e aqui você aprende de verdade. Um pouco cansado, até chegar aqui foi tenso, seis e meia agora, vamos começar aí a correria, os trâmites, atrás do goldzinho, atrás do ouro. Área que a gente já conhece, propriedade totalmente aurífera, vamos buscar esse ourinho aí hoje e mostrar o resultado pra vocês. Tá, introdução, selva, mata, totalmente fechada, tá, e vamos aí fazer um testezinho, show de bola aqui na produção, extrair o ourinho e mostrar pra vocês cada passo do segredo da extração de ouro manal. Vem ter garim pro Brasil, véi. Então aqui galera, o Vantso tá fazendo a limpeza da área né, onde nós vamos tá fazendo a cava, vamos tá iniciando a cava nessa área aqui, e é uma área já produtiva, já estraímos um pouquinho aqui pra trás, já fizemos a partilhação, o calha já tá ali pra ser feito a lavagem do material, então tudo preparado. É feita a limpeza, depois a cava, os primeiros um metro aqui, é despejo, é descarte né, porque é terra, terra mineralizada, não dá produção. Então quando a gente começa a acessar o cascalho, o areão, o óxido de ferro, a areia negra, a gente começa a lavar o material. Então o processo principal aqui agora é de cava, tá. Deixar um recadinho pra você que gosta do nosso trabalho, gosta do trabalho da Garimpo Brasil, nós lançamos ontem um canal novo, que é o canal Garimpo Brasil Detectorismo, tá. É um canal focado em detectorismo, em extração com detector de metal, vai ser duas pegadas que vão ser abordadas, uma vai ser no estilo garimpo com detector de metal, tá, e o outro vai ser detectorismo, que é atrás de joias, relíquias, moedas, ou o que nós acharmos. Então o canal Garimpo Brasil Detectorismo vai ser um misto entre detectorismo e profissão de detecção, que é a varredura, tá, no segmento garimpo. O primeiro link aqui na descrição, tá, é o link do nosso canal Garimpo Brasil Detectorismo, e vem novidade aí, vamos estar fazendo bastante sorteio, estamos preparando já o sorteio de um detector de metal, tá, mais pra frente a gente vai explicar pra vocês, e é pra quem estiver inscrito no nosso canal Garimpo Brasil Detectorismo. Muita gente pedindo, né, que a gente poste conteúdo sobre detectorismo, pra não misturar as duas coisas, o canal de garimpo e o canal de detectorismo, a gente criou o Garimpo Brasil Detectorismo aí, e vamos estar postando vídeo com a mesma qualidade que você já conhece da Garimpo Brasil. Você que quer aprender um pouquinho mais sobre garimpo, quer se profissionalizar, quer levar como profissão, no link aqui também, na descrição nós temos o link do nosso curso Garimpo de Ouro Manual, tá, gente? Que inclusive a gente tem aí, tá com preço super 10, preço promocional bacana, a gente abaixou um pouco o preço do curso, pra que você possa comprar, você possa ter acesso ao seu curso Garimpo de Ouro Manual, tá? Clica aqui na descrição, também o segundo link na descrição é o link do nosso curso, o curso mais completo da internet. Então, não perca tempo e vem com a Garimpo Brasil que você já sabe, né? Aqui você aprende de verdade. Então, galera, uma vez que vocês definiram a área, tá, a gente fez o mapeamento de área, na verdade o mapeamento não foi feito hoje, né, é uma área que a gente já extraiu, já conhece, já trabalhou na região, então o mapeamento de área já foi feito há bastante tempo, na verdade, e agora a gente voltou aqui, é uma área que deu uma produção, como a gente não trabalha com aluvião, tá, gente? Isso aqui é aluvião, a gente não trabalha com base de aluvião, o nosso trabalho é dentro de cava, sempre tem esse em mente, a gente trabalha em mina, só que a gente veio pra poder mostrar pra vocês, fazer o vídeo instrutivo, tirar um tempo pra ensinar, porque muitos de vocês não vão ter uma mina pra trabalhar, vão iniciar no aluvião, vão iniciar com o trabalho de aluvião, pesquisa, e depois possivelmente pode evoluir pra uma mina, mas o princípio de todo mundo, o início é o aluvião, é o garimpo de ouro manual, então, identificou, o Vans agora tá fazendo a limpeza da área, tá, consiste em tirar algumas raízes, alguns ramos, alguma vegetação mais rasteira, e toda essa área aqui vai ser a área de processamento, é a área que primeiro a gente tira a terra, a terra é jogada pro lado de baixo ou pro lado de cima, tá, nunca a terra deve ser jogada em rio, nesse tipo de situação, a gente joga lá pro lado de cima ou pro lado de baixo, depois quando começa a chegar na parte que interessa, que é a parte mineralizada, a gente faz a extração do minério, e depois toda a terra que foi jogada pra um lado e pro outro, ela é jogada novamente dentro do buraco, pra tampar e tentar devolver o máximo possível, de característica primária do solo, né, devolver à natureza a característica que ela já tinha. Aí agora o princípio é simples, tá, depois que você começa a fazer a limpeza, vai começar a cava, eu vou estar ajudando o Vandes a cavar, é claro, né, porque ele nunca vai cavar sozinho, vou estar ajudando o Vandes a cavar, e assim que a gente for evoluindo, cada patamar de evolução dentro dessa área, a gente vai mostrando pra vocês o passo a passo, pra que vocês entendam como é que é. Mas o princípio é o que vocês devem entender, já começa a dica aqui, é uma área que foi mapeada, não é qualquer lugar, você não chega em qualquer lugar pra fazer a extração, a gente mapeou, buscou os sinais, buscou os indicadores, e agora a gente vai poder fazer a extração, tá, se você não sabe fazer mapeamento de área, você clica aqui no link aqui, nós temos o curso Garimpo de Ouro Manual, você vai aprender tudo isso na prática, tá, do mais básico até o mais avançado, ou também, clica aqui no nosso canal, Garimpo Brasil, tá, e você vai ver aí, os nossos vídeos, maratona dos nossos vídeos, sobre mapeamento de área, pra que você possa saber exatamente, do que eu tô falando, então, identificou, mapeou a área, agora o trabalho é bruto, tô aqui galera, já a iniciação, né, da, da cava, e isso aqui é interessante, que eu quero mostrar pra vocês, que toda essa base aqui é terra, tá, em algumas regiões, alguns detectoristas, é, até os pipilzeiros, né, pra quem não sabe na linguagem garimpeira, pipilzeiro é o cara que ele vai fazer o garimpo dele, só com detector de metal, vamos supor, igual o Vance tá aqui fazendo a cava aqui, o Vance tá tirando a terra, jogando a terra pra cima, fazendo isso aqui é pista, tá vendo, isso aqui é uma pista, aqui agora eu viria com detector de metal, passando detector de metal aqui, procurando se tem alguma pepita, por quê? Dependendo da profundidade que tiver aqui, o ouro, o detector não consegue alcançar, né, então, a gente jogaria a terra pra cá, e passaria o detector, a chance de ter alguma pepita de ouro, alguma coisa assim, nessa terra, nesse caso aqui, é muito pequena, por quê? Vocês podem ver que você não vê nenhum cascalho, não tem pedra, não tem cascalho, é só terra mineralizada, terra vermelha, Wesley, vale a pena você trabalhar só em terra vermelha? Vale por quê? Pelo identificar, pela parte de mapeamento de área, a identificação do solo, eu sei que logo abaixo aqui, um metro e meio, dois metros, vai começar a ter solo mineralizado, vai começar a ter o areão, vai começar a ter o cascalho, aí na parte de cascalheira, se eu fosse um piu-piuzeiro, por exemplo, eu poderia estar utilizando o detector, pra poder varrer o material que sai de lá, mas no nosso caso aqui, vai ser lavado, né, nós vamos lavar, não é? Nós não estamos trabalhando com detector, estamos trabalhando com extração manual, a calha já está ali, a calha vai ser usada pra lavar, percebe-se que toda essa terra, que a gente vai acumulando ela, de um lado e do outro, ela vai ser usada depois, futuramente, pra que a gente possa tapar de volta o buraco, e devolver a terra pro lugar de origem, por quê? É garimpo de aluvião, garimpo de aluvião, a gente quer o ouro que veio depositado aqui, o rio tá bem aqui na base de baixo ali, então ou seja, era uma área de despejo, é uma área que em correnteza a chuva passa, então foi a área que a gente escolheu, o aluvião tá lá embaixo, ao longo dos milhares de anos, centenas de anos, veio muita terra, e se acumulou por cima do cascalho, e a gente quer buscar o cascalho, então o trabalho é árduo, não é fácil, mas é compensador. A granometria do ouro aqui, é um ouro um pouco mais grosso, o granulado é um pouco mais grosso, saem umas pepitinhas, da última vez que a gente testou a região, saem umas pepitinhas, então a ideia mesmo, e o interesse, é fazer uma cava bacana, extrair bastante material, ficar o dia inteiro pra extração, pra que depois a gente possa ver o resultado, que vai dar aqui, e a intenção é buscar mesmo, a quantidade maior, ou seja, produção, tá? A forma aqui hoje de trabalho, é extremamente manual, eu tô com um enxadão, tem duas pá, tem uma pazinha ali, que tá atrás do Vanderson ali, tem uma pazinha ali, tem enxadão aqui, tem picareta, então eu e o Vanderson a gente tá pegando, um cava, o outro tira com a pá, depois a gente inverte, pra quem não cansa, e os dois ficam cansados, vai extrair, e por enquanto gente, é lucro zero, tá? E por enquanto é lucro zero, isso aqui é importante você prestar atenção, num caso desse aqui por exemplo, o lucro é zero por enquanto, eu só vou começar a ter lucro, quando eu começar a lavar material, então, o investimento aqui no caso, é tempo, porque não tem equipamento, é só manual, tá? Mas, nós chegamos aqui por volta de seis, e pouca da manhã, agora são, sete e quarenta, sete e quarenta, quase oito, ou seja, vai dar mais ou menos aí, uma hora e pouquinha, e a gente ainda não conseguiu acessar, a base pra lavar não, entendeu? Então vamos supor aí, que vai ser um pouco mais de um dia, um pouco mais de meio dia, de lavando material, e aí umas, três, quatro horas, só pra poder acessar o cascalho que será lavado, então, garimpo de ouro, dá trabalho, garimpo de ouro, às vezes você vai gastar tempo, e no meu caso aqui, eu tô apostando, com base, eu já conheço a região, né? Tô apostando com base na região, que aqui vai dar, porque na lateral também tem, na lateral eu já fiz teste, já cavei, já extraí, tem, então eu tô julgando que ele também vai ter, com base no meu conhecimento, mas nada me garante, que na hora que eu cavar ali, eu tenho uma surpresa desagradável de não ter, então, isso tudo tem que ser feito com consciência, o garimpo ele vai ser sempre imprevisível, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, o conhecimento dá uma fortalecida, né? Quando você já tem um conhecimento, tem uma base de, ah, não nega não, Não nega não, olha lá, Vantos já começou a acessar ali agora, o areião, tira uma apasada do areião pra mim, pra mostrar pra pessoal, primeira apasada do areião ali, aqui ó, vou pegar aqui pra vocês verem, ó, primeira apasada do areião, eu vou virar ali pra mostrar pra vocês, ainda é areião claro, mas, certeza absoluta que abaixo do areião, vai tá areia negra, vai tá areia mais escura, esse material a gente já começa a separar ele, tá? O areião a gente já começa a separar, porque o areião a gente já lava, areião, areia negra, e os cascalhos, já dá pra ser lavado, então, isso aqui gente, é base de conhecimento, a única coisa que nós temos de garantia, que vai sair alguma coisa, é o conhecimento que a gente tem aí, de mais de 10 anos, e que no geral, sempre dá certo, mas pode falhar também, então vem com a gente. Aqui galera, é bem interessante, vocês podem observar, que nós temos aí, mais de um metro, de terra mineralizada, de terra vermelha, essa cava, ela vai até na parte de lá, até naquela parte ali, vai ser o final da cava, a gente tá fazendo um desnível, é claro, porque até pra você cavar, fica mais fácil, então, ali tem tipo um degrau, ali tem um outro degrau, fica mais fácil você extrair a terra. Eu pedi pra que o Vantos, fizesse um buraco aqui, ele vai fazer um buraco, porque a gente já começou a achar o areão, começou a achar o areão, começou a vir alguns borrões, tá? E o areão aqui, tá bem mineralizado, dá pra ver que ele tem umas, umas manchas de óxido de ferro, tá? Mas ainda assim, não é só o que eu quero, não quero só o areão, porque que é areão, gente? É um aglomerado de areia, como se fosse uma argila arenosa, tá? É composição de areia mesmo, diferente da terra, Terra aqui, tá vendo, isso aqui é terra, que é a terra vermelha, mineralizada, e aqui é o areão, ó, o Vanthes pegou na parte ali ainda um pouquinho mais de terra, ele vai tirar, eu pedi pra que ele fizesse um buraco redondo, pra que eu possa fazer o quê? Fazer uma bateria de teste, duas baterias de teste, ou três, ver a possibilidade do material que vai sair aqui, logo aqui do lado a gente extraiu, extraiu o material legal, mas eu quero saber se esse veio tá virando pra esquerda ou pra direita, eu tô apostando que ele tá virando pra cá, porque a lateral do lado de cá é mais mineralizada, mas eu posso ter errado ele ter virado pra lá, se ele virou pra lá, eu perdi meu tempo cavando isso aqui, então pra evitar esse tipo de problema, mesmo que, conforme eu falei com vocês, a gente trabalha conforme a nossa experiência, a experiência sempre dá certo, no geral dá certo, mas pode dar errado também, e pra evitar que ela dê errado, a gente vai fazer uma cava aqui, fazer um buraco redondo, que eu consigo fazer mais rápido, extrair pouco material, tirar pouca terra, fazer rápido, e já definir se debaixo desse areão vai ter ou não mineralização, vai ter ou não óxido de ferro, vai ter ou não areia negra, vai ter ou não os cascalhos e alguns minerais, eu tenho quase certeza absoluta que vai ter, o avanço tá tirando a terra vermelha, e logo após ele tirar a terra vermelha, o areão ele tira e coloca pra cá, presta atenção que ele jogou pra lá toda a terra vermelha, tá vendo a terra vermelha foi pra lá, e o areão vai vir pra cá, quando chegar o areão, a gente coloca o areão aqui, o areão elevado em bateia, pra ser lavado, e processado, e ver se vai sair, ou não alguma coisa produtiva, dessa base aí ó, mas aqui ó, já começou a sair um areão bonito, tá vendo, essa é toda uma base que vai ser, que vai ser lavada, é isso que eu falo galera, se a gente não tivesse feito, essa cava teste ó, a quantidade de rocha, de arenito roxo ali ó, base pra roxilita, que a gente começou a pegar ali agora, logo abaixo do areão, começou a pegar essa base aí de roxilita, tá, de arenito roxo né, começou a pegar ali, aí agora a gente tem que quebrar essa rocha, que é uma rocha grande, a gente tem que quebrar essa rocha, pra definir se abaixo dela vai tá, ou não a mineralização, se começar a quebrar ela, ela for grande demais, e a mineralização ali, não começar a aparecer, significa que a gente se lascou, vai ter que abrir mais pra lá, e cavar pra lá, eu vou mostrar pra vocês, o que a gente quer encontrar ali, o areão já encontrou ó, a terra mineralizada, e ali embaixo ali tá o areão, só que o óxido de ferro, fica abaixo do areão, e abaixo do areão ali, a gente começou a encontrar algumas rochas, eu vou ter que abrir mais, pra ter certeza, é o que eu não queria fazer, pra arriscar, mas eu vou ter que abrir mais, pra ter certeza, se mais pra lá, também vai ter essas rochas, ou se isso aqui é uma rocha, eles não arrocham tamanho maior, que tá por aqui, então a gente pode contornar, ou até ignorar ela, e extrair em volta, mais pra lá, e mais pra cá, mas o princípio geral agora, é definir isso, pra que a gente não cave, mais à toa, já saiu, foi muita terra daqui, muito serviço, e a gente não quer desistir, disso aí agora não, agora a gente vai ter que arrancar, esse ouro de qualquer maneira, que o trabalho empenhado foi grande, eu vou mostrar pra vocês, o que a gente quer encontrar, nessa área aqui, aqui galera, eu vou mostrar pra vocês, na base do lado de cá, o voo que você tá cavando, naquela dali, é a base que começou a chegar, aquela rocha ali, de arenito roxo, tá vendo, começou a pegar bastante ali, e eu quero definir, se abaixo dela, vai ter alguma coisa, porque a mineralização aqui, é muito grande, tá, uma área de produção muito boa, do aluvião, só que aquela parte ali, tá me irritando, tá saindo muito, muita rocha ali, e o que eu quero é, cascalho e óxido de ferro, já comecei a encontrar óxido de ferro, aqui esse material, que já tá separado pra lavar, tá, esse aqui vai pra lavar, arelito roxo, a gente pode lavar também, se der produção é muito pouco, mas, dá pra ser lavado, principalmente em algumas partes ali, que começam a aparecer, uns cascalhos, de meio de que, que quartzo, mas a ideia, a principal base lá, é isso aqui ó, terra mineralizada, tá, areião aqui ó, deixa eu melhorar um pouco, essa qualidade, dessa imagem, fica mais fácil, de vocês enxergarem, aqui ó, ó, rocha mineralizada, tá, a gente pode conseguir ver aqui, o barranco, deu mais ou menos aqui, um metro, um metro abaixo, começa, esse areião, vocês conseguem ver, diferença de cor, e a presença de óxido de ferro, aqui ó, ó, junto ao barranco, muita concentração de óxido de ferro, a gente consegue ver junto ao barranco, logo após o areião, gente, começam alguns borrões, e abaixo dele ó, a areia negra presente, aqui junto com o areião, ó, é isso aqui que eu quero, entendeu, é isso aqui que eu vim buscar, então esse material aqui, todo é lavagem, é muito comum ele encher de água, a tarde está começando a encher água, então aqui ó, a gente pode ver que aqui ele está aprofundando, o areião está aprofundando um pouco mais, a altura que o vantso está do lado de lá, é aproximadamente mais ou menos aqui assim ó, que está essa rocha de arenito do lado de lá, pode ser que vazando mais fundo, a gente pega esse areião aqui também, a gente começa a pegar, o óxido de ferro aqui, a areia negra, que é onde o ouro fica nesse material, é bem engomado tá, e você tem exatamente que ficar, desengomando ele, para que você possa tirar o gold, achou já termino, achou, terminou aí? Termina aqui, ah, show de bola, é uma rocha de arenito, vamos achar onde ela termina ali ó, ela vai finalizar ali, então a gente vai ter que contornar ela, contornar essa rocha aí, para acessar o, a parte mineralizada, vou tirar essa parte aqui agora, para igualar a parte de lá, e a gente vê o que a gente faz, para tirar esse material aí, não é fácil não, o tempo vai passando, o tempo vai passando, se a gente demorar demais, no final do dia, a produção é pouca, então, agora trabalhar, e é isso aí galera, não nega não, material já sendo tirado ali, toda a parte de óxido de ferro, sendo extraída, graças a Deus, a parte mineralizada saiu, eu acho que eu errei um cadinho aqui, na localização do verde, já começou o cascalho ali, dá para ver o cascalho, o arel aqui, pelo que eu estou vendo, ele está seguindo para lá, eu acabei mesmo, pegando ele e seguindo aqui, depois a gente vai continuar, a cava né, isso aqui vai ser trabalho, para o dia inteiro, mas agora nós vamos fazer um teste aqui, para ver como é que está, a produção desse material né, fazer um teste nessa área aqui, extrair um pouco desse material aqui, para ver, então quanto mais fundo a gente cava, mais óxido de ferro a gente pega, mais areia negra, mais material, e olha que maravilha, é você saber identificar isso aqui ó, você saber olhar um barranco, uma terra, e você saber o que você vai encontrar, lá embaixo, entendeu, eu olhei a terra, e eu sabia o que eu ia encontrar, embaixo, isso aqui é experiência, isso aqui é o que você vai aprender, no nosso curso garimpo de ouro manual, tá galera, nós estamos agora com a promoção, o cursinho está baratinho, baratinho mesmo, só não compra agora mesmo, quem não quer, profissão gente, se você sair para comer um hambúrguer gourmet, aí hoje, você vai pagar exatamente, o que você pagaria hoje, aí no curso garimpo de ouro manual mensal, então, é um investimento para a sua vida inteira, e a gente vai extrair nessa base, agora vamos tirar um pouco desse material, olha lá, já começou a chegar cascalho, cascaleira mesmo, não tem jeito, a assinatura geológica é essa, encontrou o areão, encontrou o óxido de ferro, começa a pegar o cascalho, é ouro na serra, agora vamos extrair esse material, e esse material a gente vai fazer uma batéia de teste, é claro né, para ter certeza se realmente tem produção, e tendo produção, é só correr para o abraço, é isso aqui galera, toda essa parte ainda tem para sair, o Vandes foi ali buscar a batéia, só um minutinho, deixa eu mostrar para a pessoa aqui, essa parte aqui toda vai sair, esses degraus que vocês estão vendo aqui, a tela na frente vai sair, e mais essa parte para cima, que depois a gente pretende também, extrair se a produção for boa, nessa parte a gente vai extrair, porque o V, eu estou vendo que o V, ele está indo mais para lá, o V mesmo principal, ele está afundando para lá, então a gente vai extrair um pouco, desse material aqui agora, que foi uma base de teste, para a gente não cavar perdido, extrair esse material aqui, dando produtivo, a gente já dá entrada para lá, aqui está aquela rocha de arenito, aqui ó, um pouco vermelha, está vendo, a gente começou a fazer aquele teste ali, vai tirar ela no enxadão aí, na picareta, não tem nada que segura nós não, um pouco de detergente ali, chega aí Vandes, para essa abateia, deixa eu pegar um pouco desse material aqui, dessa base, que está mais mineralizado, aí pedra aí já, cascalho, deixa eu tirar essa parte aqui, aí galera, cascalho já começa a aparecer, assim ó, um pouco de alagresia, aqui ó, rocha de arenito roxo aí, ó, vou jogar lá para cá, agora debaixo da rocha aqui ó, a gente já tira o material para ser lavado, dá água, não tem jeito, porque, a gente já está começando a chegar no nível do rio, então acaba dando água mesmo, mas o trabalho é esse, um pouco de alagresia ali embaixo, pegar mais esse material, mais mineralizado aqui ó, já tem bastante cascalho, já vou começar a usar alavanca ó, cascalho saindo lá ó, não tem jeito não, quando a gente acerta a mão, acerta a mão, essa base aqui já é tudo base de extração, já começa a cascalheira, tá vendo gente ó, já encheu a batera também né Vant, vamos lavar esse material aí, deixa eu pegar o detergente, Vant vai subindo ali ó, vamos pegar, a basezinha ali para lavar, cuidado daí para você não cair, esse material aqui todo vai ser lavado tá gente, material já extraído para lavar, a cava lá embaixo ó, toda vai sair, e vamos lavar esse material aqui ó, aqui ó, vou deixar teu fio, quer sumar? vou, pega então, pega esse material, como eu sempre falo com vocês tá gente, bataia 44, que é a bataia específica aí, que eu recomendo para batear, e o detergente para lavar a mão, tirar aí toda a densidade superficial da água, toda a água, não é? tá gente, tá gente, tá gente, tá gente, 22, Vou pegar a bateinha lá. Sempre importante lavar bem a bateia, tá? As duas. É um material bem argiloso. Você precisa desencomar ele. Você precisa desencomar ele. Você precisa desencomar ele. Você precisa desencomar ele. Não nega não, galera Não nega não Já começa a aparecer ali Todo o pozinho do gold ali Deixa eu balançar um pouquinho mais forte Aqui Ele esconde todo na areia negra Danada da formiga me mordendo Se eu balançar mais Ah, ali vem até uma peptinha Todo esse pozinho aqui é uma peptinha bonita Muito bonita a peptinha Um orinho talco, um orinho granulado também ali E o ouro é isso aí, você balança Ele fica imóvel no peão Sempre esconde debaixo da areia E uma peptinha até meio bonita Para uma batéia de teste Deixa eu balançar mais forte Para uma batéia de teste Um resultado bem bacana Mas bem bacana mesmo Gostei A região já é produtiva A gente já conhece, já fez a extração E agora é só continuar Fazer o trabalho ali E extrair o máximo possível Continue com a gente Garimbo Brasil Aqui você aprende de verdade E é isso aí galera Esse aqui é o resultado De uma batéiazinha de teste ali Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também A gente vai continuar fazendo o trabalho lá É bastante material extraído Bastante terra que a gente já tirou Agora a gente vai juntando sempre o material lá Para poder estar fazendo uma lavagem perfeita aí Do material extraindo o quanto mais possível aí De ouro na região Então continue com a gente Para ver o finalzinho desse vídeo Vem com a gente na semana que vem Toda segunda-feira Meio dia e dez Garimbo Brasil aqui Você aprende de verdade Forte abraço galera E aí E aí E aí E aí Obrigado.